É geratório, vem! É pra tocar no paredão Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô girando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência E agora vai ser farra Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Vou descer, caboiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Eu juro que você eu não vou nem E pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Vou descer, caboiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Eu juro que você eu não vou nem lembrar Bora, tapiseira, cariri Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô girando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência E agora vai ser farra Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Vou descer, caboiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Eu juro que você eu não vou nem lembrar E pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou Vou descer, caboiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, pra tapiseira eu vou E juro que você eu não vou nem lembrar E aí